Na porta deste posto de saúde em Brasília, a fila é para garantir a imunização das crianças contra a poliomielite e o sarampo. Nós ouvimos o noticiário e a gente fica preocupado e temeroso de acontecer alguma coisa com as crianças. A gente traz sempre nas campanhas de vacinação. A principal preocupação é que ela não pegue a doença, não tenha nenhum problema com o sarampo nem poliomielite. Esta é a última semana da campanha de vacinação e os pais devem ficar atentos. Todas as crianças que tenham entre 1 e 5 anos de idade, mesmo as que já foram vacinadas, precisam ser imunizadas. Tanto o sarampo quanto a polio haviam sido eliminados do nosso país. O sarampo há dois anos, desde 2016, e a polio desde 1990. Mas, no entanto, ainda existem outros países que a doença é endêmica. Só esse ano, na Europa, já tiveram mais de 40 mil casos de sarampo e mais de 16 casos de poliomielite em três países que são considerados endêmicos para a doença. Então, se nós pararmos de vacinar nossas crianças, rapidamente, chegando uma pessoa doente no nosso país, esse vírus se dissemina para a nossa população. Infelizmente, as crianças são as que são mais afetadas porque elas não têm imunidade garantida ainda para toda a vida. Por isso, a necessidade de concentrarmos a nossa vacinação agora nas crianças de 1 a menor de 5 anos de idade. A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 95% das 11 milhões e 200 mil crianças na faixa etária estabelecida pela campanha. Nós temos que pegar o exemplo do passado, onde essas doenças foram eliminadas graças a essa ação de vacinação e fazer com que essas crianças de hoje também sejam beneficiadas pela vacina. As vacinas contra polio e também o sarampo estão no calendário de vacinação e vão continuar sendo distribuídas, mesmo depois do fim da campanha, nesta sexta-feira. O pediatra dela me indicou que viesse na campanha, embora todas as outras vacinas estivessem em dia, ele disse que tinha que participar da campanha também. Saúde dela que é o mais importante, né? Com certeza, sempre. Com certeza, sempre.